Vai, vó, dança! Dança, vó, que eu tô filmando. Ó aí, Gila aí. Cês só filmamos, eu tô todo descavelado. Ó aí. Gila aí, ó. Gila e minha vó aqui dançando aí. Ó aí. Eu dançando não, eu tiraria de boi agora. Ó aí, vó dançando. Ó aí, gente, cês aí, ó. Vendo aí ela dançando aí, ó. Minha vó dançando, cês se inscrevam no meu canal. Já é um viajando, tá bonito não. Ó, aqui eu aqui, ó, gente, ó. Ó aí, Gila aqui, ó. Tá tomando mais três com leite e acha é bom, ó. Olha, ela acha é bom. Ela diz que é bom, né? Mais três com leite. Vem, é, só. Todo mundo pode tomar que ela diz que é bom. Mais três com leite. É que não tem nem aqui não. Vai, vó dança. Ó, o piado aqui. Põe, vó, puxando nossa cabeça. Você tava dançando, vó, mas ela? É, hein, vó? Tava dançando mais ela? Ela dá pra mais cair. Bora, cara. Ó aí, Caí, cançando aí, gente. Aí, ó. Aí, vai, dançando aqui lá. Gila, cadê minhas costelas? Pra eu botar pra derreter. Dança, vó. Hoje vai aqui mesmo, porque ruim é muito que o resto. Já acho ruim. Aí tá ficando boa, já. Dança, vó. Grita aí. Ai, meu Deus, Grita aí. Ai, meu Deus. Ó aí, quase 90 anos dançando. Vai.